Não é ostentação, acho que é superação, entendeu? O fato de ser muito desacreditado, muito humilhado, então a gente quer ter aquele bem que a gente fala, tipo, a gente não é nada do que vocês falaram, que nós nos tornaríamos. É bem isso, tipo, a casa, o braço, a joia, que nem me ajudar, as coisas têm um sentido, entendeu? Aqui é Kevin, aqui é Falcão, aqui é Falcão, te amo, eu. Aqui tá a Rian, que lealdade, Ariel. Essa aqui é a do Máscara, sou eu, troca do Fafá. Tá faltando ainda, tá faltando uma ainda, mas tudo tem um sentido. Tá faltando, olha, já na última empate, na namorada. Tá faltando de compromisso. Você não tá querendo falar sobre a Mel Mais? Você perguntou, eu não falei, você perguntou de novo, qual que é a resposta? Não, não sei. Você me fala? Não. Você pergunta uma, você pergunta duas, você pergunta a terceira, que a pessoa não responde, qual que é a resposta? Não sei, isso eu não tenho resposta. Eu quero finalizar e ficar famosa. Deus abençoe. Mel, você é a linda, maravilhosa, tem que merecer, ser feliz. Tamo junto. Valeu. Obrigada.